Hello! Eu tenho uma promoção muito boa pra você aqui na Show de Cozinhas. 10% de desconto em qualquer compra, Léo. Inferdível! Até 12 de abril, aproveitando o feriadão, tudo com 10% de desconto em cima dos preços da Show de Cozinhas normais. E fora a prestação de serviço, projeto por computador, taxa de juros de quanto? 1,59% ao mês, tudo até em 10 pagamentos fixos, fantástico, e nós vamos mostrar um preço pra você. Essa cozinha completinha, gente. E Itapuã, 28 peças, 10 parcelas de R$ 307,00. E precinho bom da Show, hein? Fantástico, né? Agora aqui você escolhe também o pulsador, dá um toque personalizado à sua cozinha e tem mais um presentão, além dos 10% de desconto que você vai ter em qualquer compra na Show. Fantástico! Você tem a promoção dos brindes, que desde dezembro tá excelente e agora melhor ainda. Até R$ 900,00 você ganha a Cafeteira Oyster. De R$ 901,00 a R$ 1.700,00, sugar da sugar. De R$ 1.701,00 a R$ 2.500,00, micro-ondas, Panasonic e Piccolo. De R$ 2.501,00 a R$ 3.300,00, lava-louças, turbo-jato, Mallory. E o que ficou melhor agora? Fantástico! De R$ 3.301,00 a R$ 4.100,00 você ganha o sugar e o micro-ondas. De R$ 401,00 a R$ 4.900,00, o sugar e lava-louças. E acima de R$ 4.900, sugar, Panasonic e Piccolo, e lava-louças, turbo-jato. Fantástico! Gente, que promoção na Show de Cozinhas! Domingão! Impedível! Pinheiros, 881-4563, Casa Imóvel, 212-6011, Lá Center, 6959-1773, Aricanduva, 6104-5914, Decoa Center, 5589-7993, Lara BC, 444-7101, Inter Lá, 5563-2097, Central de Informações, 222-3311, Imperdível! Quem só vem de cozinha? Vem de melhor! Vem correndo! Vem correndo!